Fala pessoal, então continuando aí com os nossos vídeos de TypeScript. No vídeo de agora a gente vai aprender a instalar o compilador do TypeScript e também como rodar ele no computador. Para isso a primeira coisa que eu fiz aqui foi entrar no site oficial do TypeScript, eu vou deixar o link para vocês aí embaixo. E aqui ele já diz como instalar localmente. Para instalar localmente basta que eu rode esse comando npm install-g TypeScript e ele vai instalar para mim. Se você não tiver o Node instalado, você não vai conseguir rodar o npm, então você primeiro precisa instalar o Node na sua máquina. Se você não souber como instalar o Node, eu tenho um vídeo onde eu ensino a instalar no Windows, que serve também para Linux e também funciona igual no Mac. Então se você não souber como instalar, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês. Basta instalar o Node e logo depois de instalar o Node vocês conseguem rodar esse npm aqui. A outra coisa que eu também aconselho vocês a fazerem é baixar o Visual Studio Code. Ele vai ser a IDE, o editor de texto que eu vou estar utilizando durante todo o curso. E ele é fundamental para poder trabalhar com TypeScript. Tem, obviamente, os da JetBrains funcionam muito bem também, mas na minha opinião, a IDE que melhor funciona com TypeScript é o Visual Studio Code. Então baixem ele também se vocês não tiverem baixado. Se vocês acharem que o editor de texto de vocês já está suficiente e vai funcionar legal com TypeScript, beleza, segue a vida. Ok? Então vamos lá, eu já tenho aqui o TypeScript, o Visual Studio Code aqui aberto, vou deixar aqui do lado. E inclusive eu já tenho até um projetinho aqui rodando, que é bem simples, olha só. Nada mais é do que dois inputs, olha só, dois inputs number, então só aceita número aqui mesmo, certo? E eu tenho que somar um número com outro, certo? A única coisa que eu faço é isso. Então se vocês olharem aqui, esse aqui é o nosso HTML, bem simples, só dois inputs tipo número e um botão para somar. Esse aqui é o nosso JavaScript, eu pego o elemento, o valor do input 1, pego o input 2, pego o botão aqui, tenho a função soma, que é aquela que eu mostrei para vocês. E aí o que eu faço é que no momento que apertar no botão, no clique, eu vou jogar no console.log a soma do valor que tiver no input 1 com o valor que tiver no input 2, certo? Lógica bem simples, bem tranquilo, não é não? Então eu vou vir aqui, por exemplo, e vou botar 2 mais 2, e vou mandar somar. Opa, ele deu 22, não, pera, então calma aí. Então eu vou botar aqui 3 mais 1, tem que dar 4, né? Somar, deu 31. Deu exatamente aquele problema que estava acontecendo, né? Que eu mostrei para vocês no vídeo onde o TypeScript ajuda, né? Numa das vantagens dele. O que está acontecendo aqui é simples, o nosso valor aqui, ele é uma string, e o input, o valor que a gente recebe de um input é sempre string. Ele aqui está dizendo que é n, ele não está dizendo o tipo, né? Porque eu estou com JavaScript puro, mas eu sei que é uma string. E aí o problema é que eu estou concatenando a string. Eu estou pegando a string de 3 com a string do 1 e estou tendo esse problema. Então vamos ver como que o TypeScript corrigiria esse problema. Afinal de contas, reparem, eu não tive nenhum erro no console, eu não tive problema nenhum. O código está certo. O código está funcionando, só que não como a gente queria. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar um novo arquivo, vou chamar de index.ts. A extensão do TypeScript é ts, né? TypeScript, ts, simples. Eu vou copiar esse index aqui e vou colar lá no nosso index do TypeScript. Opa, acho que eu não copiei. Vou copiar de novo, colei, salvei. Repare que ele já começou a dar uns problemas, já está avisando de alguns erros. Ele aqui está dizendo que eu não posso redeclarar a variável, mas é porque eu tenho os dois arquivos aqui. Então deixa eu só apagar esse arquivo aqui de index. E aí pronto, ele já não está avisando mais desse erro, mas ele está avisando aqui. Ele está dizendo que esse valor, essa propriedade aí, velo, não existe. Está dizendo que isso aí não existe não. E por que isso não existe? É porque o meu input aqui, do tipo 1, é um HTML element. Ele não sabe bem o que é. Ele sabe que é só um elemento. Mas no nosso caso, a gente sabe que ele é um elemento de input. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Não se preocupe ainda com a sintaxe, a gente vai aprender tudo direitinho depois. Mas eu vou dizer que o nosso input 1, ele é do tipo input. Ele é um HTML input element. Assim como o nosso input 2. Feito isso, ele já não quebrou aqui. Mas ele aqui em cima está falando que o nosso A está implícito como N. Isso não é uma boa prática no TypeScript. É legal a gente dar o tipo para ele. Então a gente sabe que o nosso A tem que ser número, tem que ser number, assim como o B. Só que quando eu fiz isso, quebrou aqui embaixo, olha só. Ele está dizendo que o argumento do tipo string não pode ser um número, não pode ser o parâmetro número que a gente definiu aqui. Olha só que legal. Ele já descobriu que o value agora é uma string. Reparem aqui, ele está dizendo, olha, é uma string. Já informou isso para mim. E ele está informando que não pode usar o string, porque o parâmetro em cima tem que ser um tipo número, um tipo number. Então eu não posso usar dessa forma. E se eu tentar compilar o código dessa forma, reparem o que vai acontecer. Para compilar, eu vou usar tsc, o nome do nosso arquivo que é o index.ts. Reparem que eu já até botei um watch aqui, para ele ficar assistindo. Então se eu der enter, reparem. Ele dá erro. Ele dá exatamente o mesmo erro que eu tive aqui em cima no Visual Studio Code. Então essa é a parte legal de você ter uma IDE como Visual Studio Code. Assim eu consigo ver os erros sem precisar ficar olhando para o compilador. Sem nem precisar compilar se eu não quiser. Ele já vai estar rodando dentro internamente do Visual Studio Code o TypeScript. E vai me avisar dos problemas que eu tiver de sintaxe. E aí, agora sim, como eu sei que aqui é uma string e na real eu não quero. Eu vou parciar essa string. Vou dizer, não, isso aí vai ser um number. E vou fazer a mesma coisa para o nosso input 2. Salvei. Reparem, ele agora não achou erro nenhum. Certo? Não achou nenhum erro, então ele compilou direitinho. Notem que como ele está no watch, ele vai ficar sempre compilando para mim. Então toda vez que eu mudar alguma coisa, ele vai compilar e vai avisar os erros. E reparem que aqui no nosso Visual Studio Code tudo está certinho. Não tem nada mais avisando. Então não preciso, reparem um detalhe muito importante. Eu não preciso tipar, por exemplo, o retorno da minha função soma. O TypeScript não é burro. Ele sabe que número mais número vai dar número. Então não preciso colocar. Tem muito código aí com práticas não tão legais onde o pessoal tipa tudo. Isso aqui é redundância. Não precisa. Uma dica legal para vocês é o seguinte. Se o TypeScript não está reclamando, se o S-Lint não está reclamando, você não precisa mudar. Tá bom? Porque ele já está entendendo, ele já está inferindo os tipos. A gente vai ver isso mais para frente. Mas vamos ver agora então se o código vai funcionar do jeito que a gente espera. Então salvei aqui. Se eu vir aqui e botar 1 mais 2 e mandar somar, olha lá o 3. Se eu botar um 3, por exemplo, aqui mais 2, 5. Então está funcionando perfeitamente. Viram a diferença como o TypeScript ajudou a gente a evitar de jogar um erro muito crítico em produção? Já pensou que se eu estivesse somando o valor de dois produtos e estivesse saindo completamente errado? A pessoa ao invés de pagar 5 reais iria pagar 32. Já pensou? Não pode, né? Então essa é a vantagem, uma das vantagens do TypeScript. E é assim que a gente faz para poder compilar de um jeito prático. A gente usa o TSC, o nome do arquivo, e manda dar um watch. Depois, mais para frente, a gente vai ver como fazer para rodar vários arquivos e outras configurações mais também.